Alô vocês aí, muito bem-vindos a mais um vídeo diário, esse é meu segundo do dia, eu fiz um logo de manhã e agora eu tô no trânsito de novo aqui, final de tarde, chegando em São Bernardo do Campo, e pô, tô aqui, trânsito lento, devagar, vamos lá, vamos trabalhar né, eu tava ouvindo uma musiquinha, vou até compartilhar essa musiquinha com vocês, quem tem mais que 40 ou entre 50 e 60 sabe, com essa música, vamos lá, top! Quem não balançou a cabeça e o cabelo nessa música? Não tem como ficar parado com ela E é, os embalo embalo, de rock'n'roll, mais alto o needle, e eu vou trabalhar um pouquinho com vocês agora, baixar um pouquinho o som, difícil ficar parado com essa música, vamos lá, eu queria falar de um tema que é um tema polêmico, como muita gente sabe, eu sou um profissional de informática, que eu fui um analista de sistema durante 25 anos, minha carreira profissional, tive minha primeira oportunidade de trabalho no Banco Itaú, por lá eu fiquei 5 anos na área de informática, foi onde eu recebi a base, né, os primeiros ensinamentos, pra mim foi uma escola, o Banco Itaú, fantástica infraestrutura, condição de trabalho, treinamento, foi lá onde eu recebi as primeiras orientações e instruções desse mercado, depois eu fui parar na Auto Latina, que é a antiga Volkswagen Ford, fiquei 5 anos na planta da Anchieta, aqui na Volkswagen, depois o meu restante aí, meu final de carreira, foram uns 15 anos na Ford, São Bernardo do Campo, aliás, do lado da minha casa. Esse é um aspecto interessante, eu sempre procurei resolver as minhas coisas da forma mais simples possível, por exemplo, trabalhar, né, uma vez eu vi um slogan dizendo assim, não é o trânsito que é ruim, meu amigo, é você que mora longe, então nessa linha, eu sempre procurei trabalhar perto de casa, fazer o meu mundo, né, bem próximo de casa, pra facilitar as coisas, então eu trabalhava a 800 metros da minha casa de porta a porta, foram momentos incríveis aí, menos estresse na minha vida, mas vamos lá, o tema que eu quero tocar agora com vocês, é uma versão minha, chigueiro, como analista de sistemas, como eu tenho esse hábito de analisar as coisas, é um padrão meu, é um perfil meu, eu como analista, né, que sou, eu gosto de analisar as coisas, e eu venho analisando o mercado de marketing de rede, nesses 4 anos e meio praticamente, que eu tenho de negócio, né, eu e Missal entramos num projeto em abril de 2010, o Cora tá fazendo 4 anos e meio de projeto, e, pô, eu vi bastante coisa acontecer, aprendi demais, li muita coisa, muito conteúdo, e uma coisa que foi sempre recorrente em alguns momentos do nosso, da nossa trajetória, foram pessoas que queriam usar a internet pra fazer negócio, pô, nós tivemos umas propostas mirabolantes de ideias mágicas e milagrosas sobre usar a internet pra prospectar, as pessoas gastavam uma energia incrível criando uma metodologia, um sistema pra você prospectar, depois viram apresentar pra nós, falaram, olha o que eu fiz, olha só a minha ideia, nós vamos prospectar demais, vamos mandar e-mail pra todo mundo, vamos jogar spam na rede pra tudo que é lugar, em alguns momentos eu achei até as ideias boas, mas no final das contas, a ideia básica, né, a essência daquilo tava em você atirar pra tudo que é lado, pra poder pegar um ou outro, correndo o risco de pegar um cara em Tocantins, no Amapá, no Pará, na Amazônia, enfim, internet é assim, cara, você tem de tudo lá dentro e você não consegue direcionar o teu foco, né. Mais de um tempo pra cá vem surgindo algumas ideias, algumas tendências muito voltadas pra internet, porque o mundo tá plugado, o mundo tá conectado, as redes sociais, as novas formas de fazer negócio, e eu venho acompanhando aí um cara, muitos não gostam dele, mas eu acho ele muito coerente, sensato no que ele fala, é o Marcos Duda. O Marcos Duda é um cara que, pra mim, ele tem uma experiência, uma bagagem muito grande nessa indústria, começou moleque a trabalhar nessa indústria, conseguiu resultados significativos, e hoje ele é uma espécie de consultor, né, ele não faz mais marketing de rede, mas ele é um cara especialista nisso, dá treinamento e tal, ele fala muito sobre uma questão interessante, que é o marketing digital. E ele é um adepto a essa tecnologia, você usar o marketing digital pra fazer o seu marketing de rede. Eu ainda acho que o Brasil, em particular, não está preparado pra isso. Eu vejo que ainda não funcionaria de forma plena, pode funcionar, sem dúvida, ter algum resultado, mas eu acho que ele ainda não tá maduro, né, para o brasileiro usar o marketing digital pra fazer o marketing de rede. E eu ainda acho que a velha escola, né, o velho método, frente a frente, usar o telefone pra fazer contato, captura, prospectando o mercado, né, no presencial, eu acho que ainda funciona bem. A gente consegue ter bons resultados trabalhando dessa forma. Mas o marketing digital não pode ser deixado de lado. Eu venho acompanhando um cara, que é um dos caras que introduziram o marketing digital no Brasil. Ele é responsável pela fórmula de lançamento, que é uma metodologia pra você lançar um produto, um infoproduto, um produto físico, usando a internet. Uma metodologia inteligente, uma metodologia eficiente de você trabalhar com a internet, sem lançar aqueles spams que incomodam a gente o tempo todo. Agora mesmo eu tava limpando uma conta do Terra que eu tenho, de e-mail. Pô, foram mais de 40 anúncios em dois dias. Anúncios de tudo que é tipo, eu nem sei de onde vem esses anúncios. Eu já pedi pra cancelar, mas eles continuam enviando. Pô, eu nem abro, perdeu o crédito completamente comigo. Não tenho razão pra abrir um spam desse. Mesmo que eu estivesse interessado em adquirir algum produto, não entraria por ali, por raiva, por birra. Porque isso me incomoda, me chateia bastante. Então, não é isso, marketing digital não é isso. Marketing digital é diferente, ele é inteligente, ele trabalha as pessoas no processo, no fluxo de interesse. Não fica mandando spams pra tudo que é lugar pra você dar um milhão de tiros e acertar um, dois. Mas, enfim, o Érico Rocha, ele trouxe pro Brasil um conceito que ele chama de fórmula de lançamento. Que é uma forma que você usa pra você captar, prospectar e vender seu produto pela internet. Mas com uma técnica inteligente. É mais ou menos o que nós fazemos, de uma forma geral, generalizada, na Mint. O que é a Mint? A Mint, ele vem com uma abordagem muito interessante. Você está preparando uma plataforma. Essa plataforma, fazendo uma analogia, é como se você fosse um fazendeiro. A plataforma Mint é como se você fizesse uma fazenda. Essa fazenda, ela tem condições de atrair o que você quer. Os animais silvestres, os pássaros, né? Tudo. A natureza, a vida pra você, né? Numa fazenda. É diferente de você ser um caçador. Essa analogia. Ou ser caçador ou ser um fazendeiro. Então, a Mint vem nessa filosofia de você criar uma plataforma, ser um farmer, né? Um fazendeiro, aonde essa plataforma vai ter condições de atrair as pessoas. Ou seja, pelos pilares que sustentam essa plataforma, né? Que é Mint Life, Mint Mind, Mint Moments e Mint Fit. Então, mais ou menos nessa linha, né? Que é o conceito do marketing digital. Então, você cria uma plataforma. No marketing digital, essa plataforma é você, é o seu conteúdo, é a sua exposição, é o seu produto. E você começa a atrair as pessoas pelo seu conteúdo. Por aquilo que você pode oferecer de conteúdo. As pessoas vão se interessar por você, não para comprar produto, mas pelo que você oferece a elas. Em termos de opções. Então, é um trabalho de conquista, é um trabalho de atração. Essa é a palavra. Atração. Então, é um trabalho inteligente. Você começa a atrair o seu público. De forma que ele vai se interessando pelo seu conteúdo e você cria um relacionamento. É marketing de relacionamento. Então, tem tudo a ver. É a partir do momento que esse seu público, que você determinou, que ele chama de seu avatar, né? O avatar, um boneco. É quando você determina esse avatar, esse público, ele passa a ser o foco principal do seu trabalho. Você vai começar a lançar o que a gente chama de iscas. Eu não gosto da palavra isca, mas são iscas que você vai lançando ao longo do tempo e vai conquistando o seu público. Essas pessoas vão se interessando pelo teu conteúdo. Ok? Ah, Chegueiro, mas eu não tenho conteúdo. Você vai ter que começar a criar isso. Use as suas redes sociais de forma inteligente. Pare de enviar, curtir e compartilhar, spams, notícia ruim, desgraça. Tente colocar conteúdo nas suas redes sociais para que as pessoas percebam que você tem bom gosto, que você tem conteúdo, que você está preocupado com as questões importantes da vida. Então, dessa forma, você começa a criar um público, né? E começa a formar um público de pessoas que estão te seguindo, que estão te lendo, que estão te vendo. É assim que o marketing digital funciona bem. E a partir do momento que ele se mostra interessado, aí é como se fosse o processo do follow-up do Eric Warren. São de quatro a seis follow-ups para você poder abrir o carrinho para ele. No marketing digital, que é a venda online, a venda pela internet, é um processo. Você não abre o carrinho para ele comprar na primeira abordagem, na primeira exposição. Então, faz todo sentido o processo que nós trabalhamos. Então, você vai abrir o carrinho para ele quando ele realmente estiver pronto para receber esse carrinho. E no nosso caso, no marketing de rede, o que é o carrinho? É o cadastro, é a compra do produto, enfim. É a operação que você quer executar. Mas antes disso, tem o aquecimento, tem o processo de envolvimento, criar a conexão, criar o relacionamento, criar o interesse, a lei da atração. Então, é bem interessante essa filosofia do marketing de rede. Eu acho que cada vez mais, esse conceito do marketing de rede com o marketing digital, ele vai se fundir. Vai ter uma fusão, uma fusão muito forte e os dois vão assim, vão andar juntos. Vão andar juntos. E o que você precisa, na verdade, para fazer um marketing digital bem feito, são algumas ferramentas. Ferramentas para você criar os seus leads, a sua audiência. Ferramentas para você poder trabalhar, capturar e-mails, capturar contatos. Ferramentas para poder disparar esses e-mails numa cronologia adequada, numa ordem sincronizada. Uma ferramenta que possa ser uma base de dados para você poder oferecer essas informações ao seu público. E ferramentas que possam também transmitir mensagens curtas, para que as pessoas vão se interessando por você. Bom, é preciso ter algumas ferramentas. Existem muitas ferramentas no mercado. Existem muitas ferramentas no mercado. Eu já conheci, já tenho algumas, inclusive. Get Your Response e algumas ferramentas assim que trabalham ao teu favor. E você pode começar a usar isso, né, para começar a formar uma plataforma de ferramentas para você começar a usar o marketing digital para fazer o seu marketing de rede. Então, olha só, é interessante isso. Muito interessante. Então, comece a estudar um pouquinho. Ah, eu ainda estou engatinhando nesse mercado. Eu ainda estou aprendendo com isso, mas já entendi o princípio. Eu já entendi o princípio. O princípio é você criar uma audiência, criar pessoas. Vai dar uma espurecida agora que eu estou entrando dentro do estacionamento do Carrefour. Vou comprar um remedinho aqui. Então, essa audiência você vai criar e vai conquistar de uma forma inteligente usando a internet. Então, se você está pensando em ter mais uma opção, mais uma opção, uma ferramenta a mais para você trabalhar. E a vantagem de trabalhar com o marketing digital é que você trabalha em casa, remotamente, no seu computador, né, criando o seu perfil, atualizando o seu perfil, né, nas redes sociais. E está escuro, né, gente? Desculpa aí, mas eu já estou terminando o áudio. É o vídeo, né? Então, pessoal, é assim, se você quer entrar nesse mundo, é preciso dar uma pesquisada e estudar. Você precisa estudar um pouquinho, conhecer esse universo e ver se ele é viável para você. Tá ok? Então, escureceu tudo. Desculpa aí, eu entrei no Carrefour aqui, estou dentro do estacionamento. Eu vou colocar uma musiquinha de fundo aqui só para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Então, por essa eu fico hoje, um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus. Que esse fechamento, sexta-feira hoje, seja fantástico. Eu vou estar logo mais na sede, né, fazendo um trabalho lá com os grandes líderes. E tenha um bom final de semana e um bom início de semana, Monavio, para você. E que você conquiste todos os seus objetivos, ok? Vamos ver o que está passando aqui no rádio? Uau! E com essa eu estou indo, galera. Forte abraço, até o próximo vídeo diária. Fui! 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 Fui!